O assalto que vocês assistiram agora é mais uma produção que contou com a presença e a participação dos amigos e narra o assalto sofrido na íntegra contra o Brás e o Rodrigo lá no Via Parque, Antigo Lelente. O que eles estavam fazendo lá? Só ele sabe. Então nós vamos apresentar aqui, nós vamos apresentar a dramaturgia E a partir desse momento, entra no ar Alô, nós aí? Vamos viajar comigo? Eu te pego aí então E aí? E aí? E aí? E aí? Vou lá com você! Pode bolar muito, só! Peraí! Peraí, bateu a porta e eu deixo lá dele, casarão! Isso é chato, hein? Vamo embora! Bora! Vai não passar nada! Ô! Bateu aqui ó! Cura, cura, cura! Puma! Cura! Cura que pra direita agora! Coma na esquerda! Beleza! Fural! Quebra a bola! Ainda bem que eu tomo a rádio que ele tá aqui? Ainda bem? Pagou o cigarro? Cigarro? Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Deixa pra usar o chucuta próprio Isso faz mal Meu Deus Felipe Lé, toma olha Tão tem um cachorro de mel A curva da casa do milionário Agora onde a curva agora? Deu uma freadinha, chegar de novo, tá tudo vagabundo, tá sentindo o ventão lá no relente, vai dar um certo para o seu negócio, sentindo, a buraco, chegando na ponte, chegando na ponte, deu uma freadinha para o buraco, peraí que eu reduzi aqui, peraí. A gente tem que passar por aí, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu uma freadinha, levanta a boca, levanta a boca! Opa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí o e a a a 5 fichas! 4 pesos! 5 fichas! Pega o final porra! Pega o final porra! Aí! Caralho lá! Fichas! Anel! Fundiu! Me dá mais 10 reais de duas fichas! Me dê o soco! Eu te dou o soco! Braizinho, negoceia o Nelson! Não tem jeito de pegar! Você deu umas 10 fichas na bolsa! 10 fichas, né? Braizinho e as duas chaves da bolsa! Tá vendendo! Ó! Eu acho que é 5 fichas! Se fosse 8 fichas! Se fosse 8 fichas, eu pegava 10 fichas! Você vai me devolver a... Me devolver a ficha! Ei! Ei! Não vai pra trás não, Braizinho! Eu tava pra trás não, Braizinho! Eu tava pra trás não! 3 fichas! Fica, é o que você fez! Fica aqui, é o que eu fiz a mesma hora! Tinha 8 fichas, né? Fica aí, na sua vida! Fica! Fica, é a gente que... E o plano pô, lápano no tô Ma banana, la camo pétala mo Banana, ba ba, ba banana Potato, ba ba banana Tocari no potatoli, cani malo malica no chica Ba ba, ba banana